Então, gente, o vídeo de hoje era pra ser um daqueles em que eu entro no packzinho e pago uma garota pra jogar comigo. Porém, esse vídeo tomou um rumo que eu não tava planejando nem um pouco. E o que aconteceu foi o seguinte. Senta que lá vem a história. Eu entrei no packzinho e comecei a procurar a sortuda que teria chance de jogar comigo. E aí uma garota chamou minha atenção. Na sua descrição dizia que ela jogava qualquer jogo que rodasse no PC dela, por 20 reais a hora. Sim, ela cobra por hora. E ela não só jogava, mas também tinha um outro perfil que vendia pack de fotos... Bem, você sabe, né? Aquele tipo de fotos. E aí eu quase desisti de escolher ela, só que algo me dizia pra escolher aquela garota. Eu não sei o motivo ao certo, mas ela tinha muita cara de ser gente boa. E eu levo isso muito em consideração na hora de escolher uma mina pra jogar comigo. Eu meio que tenho um sensor de gente boa no meu cérebro. Eu quase sempre consigo dizer só de olhar pra cara da pessoa se ela é legal ou não. E raramente eu erro. E aí eu decidi seguir minha intuição e paguei os 20 pila pra jogar com ela. E aí a gente conversou no privado, nos adicionamos no Discord e combinamos o dia e o horário pra jogarmos juntos. E até então o meu objetivo com esse vídeo era pagar uma mina pra jogar comigo e ficar tratando ela mal. Tipo, muito mal mesmo. Toda hora eu ia dar um fora nela ou uma patada totalmente desnecessária. Pra ver como que ela reagiria, tá ligado? Sério, tipo, eu ia tentar ser o mais cuzão possível, cara. Toda hora eu ia ficar zoando com a cara dela. E depois, óbvio que eu ia dizer que era tudo uma brincadeira, que eu tava gravando e tals. Mas aí o vídeo tomou outro rumo quando ela me disse que era uma stripper. Sim, eu paguei uma stripper pra jogar Minecraft comigo sem saber. Eu nunca paguei uma stripper na minha vida. E a primeira vez que eu fiz isso foi pra jogar Minecraft. Quando eu descobri isso, eu abandonei a minha ideia inicial do vídeo, de ser cuzão com ela e tals. Porque realmente eu fiquei muito interessado na história dela e em conhecer ela melhor. Porque não é todo dia que você tem a oportunidade de jogar Minecraft com uma stripper. Ah, e no final, quando eu expliquei pra ela que eu tava gravando um vídeo e tals, ela permitiu eu postar o vídeo de boas, mas só pediu pra não mostrar o rosto dela. Então é por isso que eu censurei a cara dela no vídeo. Mas enfim, chega de falar e bora pro vídeo. Ai, vambora, vambora. Qual vai ser minha personalidade hoje? Eu vou começar gente boa. Alô? Alô? Manu? Oi. Tudo bom? Eu sou o Zeca. Eu sou o Zeca, cara. Zeca pau gordinho. Qual que é o seu nome? É Zeca, pô. É Zeca mesmo? É Zeca. Tá bom, vou confiar. Mentira, é Kleber. Ah, tá bom. Oi, Kleber. Tudo bem? Nome de pedreiro, né? Nada contra pedreiro, mãe. Nada contra, inclusive. Tem uns gostosos aqui em casa. Já tá com Minecraft aberto aí? Já. Ah, bom. Porque hoje você vai ser minha companheira no jogo, tudo bem? Ah, você tá me pagando, né? Tem que estar. Uhum. Você vale 20 reais, é isso que você vale. Parece que minha mãe falando. Tá comendo? Tô comendo. Comendo o quê? 12. 12? 12 quilos de porra na tua cara. Tomou de graça, hein? Tu nem viu de onde ia saber, hein, cara? Eu achei que você ia falar no mínimo um cut curioso. Não. Tô esperando o clichê. Tô comendo um croquíssimo amendoim, velho. Eu sou viciado nessa porra. Dá um pouco pra mim aí, mano. Divide. Dá pica. Quer pica? O nome dela é amendoim? É. O apelidinho fofo dela. É pequeno e salgadinho. Meu peru? Amendoim, cara. Ah, tá. Não sei lá. Visita, hein? Manu, o que você faz da sua vida? Fora ficar vendendo pack na internet. Vendendo pack na vida real também. Caralho. Cadeira. Eu trabalho como stripper. E depois eu vindo pack. É sério ou tá zoando? Não, é sério. Você tá falando sério? Tá stripper? Sim. Que foda! Mas aí é bom que, tipo assim, eu trabalho só à noite e mais pros finais de semana, né? Que faz bastante dinheiro. Aham. E o resto eu fico na internet, filho. Caralho, que doido, velho. Tirando dinheiro de homem é muito fácil. É muito trouxa. Só tem uns otários que aparecem aí, né, velho? Exato, mano. Tem uma aqui me dando vintão pra jogar Minecraft com ele, você acredita? Ele deve ser muito triste sozinho, né? Tadinho. Pelo menos eu fiz o dia dele. Ah, eu tô acredito que falta cinco ainda. Cinco minutos? Cinco litros de pica na tua boca. De novo, não. Deus, que... Você é muito burra. O cara tem 12 reais. Cara, eu vou guardar esse mandoinho lá, senão eu vou ficar comando ele direto, velho. Ah, eu vou pegar água, pode ser? Não. Então eu fico aqui, esperando. Submissa, gostei. Stripper, né, cara? Que isso, cara? Que roupinha é essa aí, mano? Gostou? Trabalha com ela. É stripper, né? Ó, a gente já começou em cima da árvore aqui, a gente vai ter que descer. Descer comigo mesmo, filho. Até o chão. Ó, nadando com as suas amigas ali, ó, as piranhas. Piranhas? Nossa, você nadando ali, ó. Pinto vermelho. Pinto vermelho, pinta vermelho? Não sei, mano. Não, isso deu um xingamento. Mano, não vou passar frio nisso aqui, não? Ué, tu que quis sair de calcinha sutiã aqui? Cara, eu sou uma mulher livre, tá? Empoderada. Ó, tá tendo um ritual satânico ali. Aonde? Aqui, ó. Tá tendo um ritual satânico ali, mano. Ali tá prima. Achei que era sua mãe. Pô, cara, a mãe morreu. Ai, desculpa. Eu não sabia. É mentira, fudida. Ela tá vivinha. Não, mano, eu tô amando seu, cara. Eu me senti mó mal agora. Otário do caralho. Chamenezão. Parece eu fumando. Tu fuma? Não. Só o charuto de carne, né? Fala tu. Salsichão. Mas como que ia ser? Tu é estipamento ou tu falou de sacanagem? Não, só mesmo. Mas a gente não vende favores sexuais nem nada. A gente dança. Ah, só dança. Ó, aí faz assim, ó. E gira. Caralho, que sexy, mano. E como que é a dança privada que tu faz? Daí tem que ir no quartinho aqui, ó. Cadê o quartinho? Deixa eu fazer isso. Liga. Eu não acredito nisso. Daí você tem que sentar aqui, ó. Tô sentado, vai. Aí eu faço assim. É basicamente isso, mano. É assim? E os caras te dão dinheiro. Você tá entendendo isso? Cara, eu tô quase te dando dinheiro também, cara. Tô quase abrindo minha carteira. É. Vai ter que abrir, né? Fiz uma dança privada. Já aconteceu alguma coisa bizarra no mundo do stripper? Nossa, pra caralho, filho. Mas tem gente estranha. Principalmente velho. É, eu imagino, né? Uma vez foi uma mulher, mano. Sério? Mas, tipo assim, ela não foi sozinha. Ela foi com o ex-marido dela. Tipo assim, ela levou o ex-marido, sabe? Porque eles estavam divorciando. E daí ela literalmente falou pra mim. Ah, não. Trouxe ele pra comemorar o divorci. Casal pra frente, né? É, cara. Daí eles compraram uma dança, tipo, aí foi pros dois. Mas, normalmente, é só uma pessoa, sabe? A gente abriu a sessão, porque era meio que um casal. Cadê você? Cara, tu pega no pau. Igual tu na tua profissão. Ah, não. Tu não pega, né? Só olho. Dá pra eu montar no porco? Tu quer montar no porco, porra? Ele não pagou a dança, não, caralho. É, mas pra ele é de graça. Ele é fofinho, ó. Eu sou fofinho também. Você tá todo esquisito? Que isso, cara? Ô, peguei... Não sei fazer matemática. 5 mais 9 madeira. 5 mais 9 madeira. Cara, eu vou fazer isso agora. Sério. Toda vez que eu tiver que fazer conta, eu vou falar... Eu tô com 12 mais 5, tá ligado? Porque é outra pessoa que tem que somar. Eu não preciso fazer contas desnecessárias. Ô, tortuguitazinha. Tem tartaruga? Tem aqui, que bonitinha. Dá pra comer pela cabeça? Tortuguita agora, essa porra? Eu vou gozar na boca dela. Para, essa... Ibama, Obama. Tu bateu nela? Desculpa, não. Volta aqui. Cara, que porra é essa? Nossa, aqui é maior fundo. Que porra é essa? Se liga ali embaixo, se liga ali embaixo. Que merda é essa? Caraca! Eu achei que era só uma poça. Eu tô entrando no teu cu. Manu, eu vou morrer, Manu. Se fuder, eu tô subindo aqui, ó. Eu vou morrer. Ah, não. Ah, não acredito. Eu não acredito. Ah, uh, uh. Quase morri. Tá chovente. Tá bem de chuva, tá bem de chuva. Toma no teu cu, cara. Manu, é o seguinte. Tá ficando de noite e a gente não fez a nossa casinha, velho. Eu tô tentando achar uma vila. Porque em vez da gente fazer as coisas, a gente só rouba. É tipo político. Bem melhor. Eu adoro um político. Eles pagam muito bem no emprego. Não, sério? Tu já pegou algum político lá? Já. Nem fudendo. Eu não posso falar nome, né, mas... Sério? Mas é famoso? Sim. Nem fudendo. A galera acorda assim, bom de tal. Isso é esquisito. Aí vai ver o Bolsonaro. Só um momentinho. Perdão, mano. Minha família estava falando comigo. Stripper tem família? Tô ficando na casa da minha mãe essa... Tô meio que... Não é de férias, né, mano? Mas é uma semana aqui. Visitar. Ela sabe que tu é stripper? É. Ela sabe. Ela não aceita, mas ela sabe. A gente compra as coisas de casa, sim. Tá certo. Paga as contas. Que se foda, né? Deu uma TV nova pra ela esses dias. Aí, ó. Ela chega. Filha, para de dançar pelada. Aí tu tá bom, mãe. Tá aqui o novo iPhone. Ela, obrigada, filha. Aí tem os crianças chegando ali. Cuidado. Ali é onde, cara? Atrás de você. É a lua. Não, que é a lua. Ali, ó. A lua ali atirando em tu. Ai, ali... Eu vou morrer. Eu vou morrer, velho. Eu tô com meio coração. Eu tô com meio coração. Me ajuda, Manu. Nossa, eu vou morrer muito. Ele tá acertando eu na água. Se fode, burra. Morreu. Morreu mamando. Cadê esse merda? Cadê esse... Aqui. 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 Eu vou morrer. Vou morrer, mamãe. Não. Não atira. Não atira. Não atira. Não atira. Ele tá... Tira nele esse maneiro. Ah, filho da puta. Perdi tudo. Mano, a gente perdeu tudo. O meu ficou tudo na água. Tá, a gente vai ter que recomeçar tudo. Achei o polidense perfeito pra você. Mentira. É igualzinho do meu trabalho. Só vai, ó. Como é que tu faz? Mostra aí. Aí, vira de cola, você faz assim, ó. Te fuder, cara. Qual foi a coisa mais bizarra que o nego já te propôs, assim? Teve alguma? Tipo, sei lá. Caga na minha boca. Sim. Mas, tipo, como eu não presto esse tipo de serviço... É só dança, né? O pessoal já chega lá sabendo já que vai ser só dança. Mas eles realmente chegam. Tipo, tem gente ainda que fala que vai pagar por fora, se você fizer tudo. E daí, teve um cara uma vez que pediu pra eu dançar pra ele em cima da cama da mãe dele, que faleceu, porque ele tava com saudade dela. Não, vai se fuder se der calor. Não, giro pra você. Não, não, não. Ele falou que eu lembrava ela. Não, vai se fuder. Não, 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 não. Ela é uma pessoa tão calorosa, né? Eu gostei dele e propôs isso. Foi bizarro, né? Mas você dançou pelado com a roupa da mãe dele? Não, eu não dancei, eu não dancei. Caralho. Eu não quis. Porque, tipo assim, não é um lugar meio seguro, assim. Pra eu só seguir o cara, né? Pra fora da mãe. Exato. Meu trampo e dançar na cama da mãe morta dele, né? Até porque vai que ela me assombra pro resto da minha vida. Cara, que bizarro. Você parece minha mãe morta. Dança pra mim na cama dela. Tipo, tem sempre uns esquisitos. Eu imagino que o que mais deve ter nesse lugar é, tipo, gente esquisita, né? Mas tem uns, tipo, bem fiéis, sabe? Uma galera que vai sempre. Geralmente é o pessoal cristão, né? Que é uma família que vai lá. Sempre, nossa. Sempre é um pai de família. Só aliança no dedo. Muito difícil você ver gente solteira lá. Qualquer dia desse eu vou lá fazer uma visita também. Não vou dançar pra você, mas não vai ter que... Se eu também lembro. Ah, não, é esquisito dançar pra quando você conhece a pessoa. Agora eu já te conheci. Cara, achei uma vila, achei uma vila. Mano, vieram oferecer nuggets pra mim. Pra dar uma dança? Não, pô. É a minha família, né? Não é janta. Eu danço por nuggets. Cara, essa vila agora aqui vai ser nossa, hein? Não pode bater nele, né? Se tu quiser, tu pode fazer o que você quiser. Mas ele vai matar se eu bater nele? Cara, não sei, né? É o livre-arbítrio. Esse aqui não, esse aqui é pacífico. Se tu bater nele, ele dança. Ah, é! Se tu bater nele, ele dança. Ele é tipo tu. Calma aí, como que é? Dá um tapinha na bunda dele. Ele vai dançar, ó. Vai dançar assim? Ele dança, pô. Aí, ó. Tá dançando contigo, ó. Ele tá dançando. Ele quer fazer uma dancinha privada, pô. Que isso, Manu? Nossa, você é um curva, mano. Olha o cara me perseguindo. Cara, ele só vai parar de se ir quando você estiver morta. Eu morri? Como que ele falou? Ele te bateu por trás da parede. Olha o gatinho. Ai, eu preciso de peixe. Come o cozinho dele. A gente pode fazer nossa casa aqui por perto, pô. Já tem essa vila aqui. Pode ser essa daqui. Essa casa? Essa casa. Tá bom. Tem ninguém dentro mesmo? Não tem nem cama, ó. Pera, isso aqui não é uma casa, isso aqui. Eu acho que isso aqui é um batedouro, cara. Porque não tem nem cama e tem duas vacas aqui. A gente bota as camas e pronto. Daí a gente fica com as vacas. Beleza. Tô com essa porra na cabeça agora. Atenção. Atenção. Meu pau tá durão. Bate um de cada vez, ó. Tá divertido pra você? Tá muito divertido, viu? É, vaca gosta de sino. O cara aqui atrás acabou com o clima. Que merda! Filha da puta! Olha isso aqui. Botei as camas. Tive que botar uma do lado da outra, né? Porque não tem espaço. Não tem jeito, né? Cara, tem até o cabeceiro da cama aqui. Joga que bonitinha. Aí eu posso ficar aqui, ó. E tu vai ficar ali como? Cai do nada. Ficou escuro, velho. Olha isso. Dark Souls. Olha essa porra. Não é por nada, não. Eu não sou especialista, mas eu acho que o tempo tá fechando. Eu amargedon. Que voz é essa, caralho? Tem um gatinho aqui, velho. Mano, eu falei que tinha um gatinho. Não, é outro gatinho. Um gatinho branquinho, muito bonitinho. Ele corre perigo ficando solto assim. Pode parecer um maníaco e sem querer gozar nele. Eu já vi isso acontecer. Deve ser por isso que ele tá branco, né? Acho que já... Já fizeram isso com ele, tadinho. Eu queria pescar, mas... Tu precisa de vara. É. Pega a minha vara. Eu achei que você ia falar, pega a sua minhoca pousadinha. Filho da puta, cara. Eita! Caraca, que doido! Aqui tá chovendo e aqui... Olha só! Tá chovendo só... Onde eu tô, não tá. Onde eu tô, não tá. Cara, tá chovendo só num quadradinho aqui. Que coisa linda! É Deus! Jesus tá voltando. Mataram aí, mataram aí pra gente fazer vara. Pegar o gatinho é prioridade. Nosso objetivo agora, então, é pegar gatinho. Conseguir a vara. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó! Pesquei uma sereia. Ah, ninguém nunca me elogiou assim. Geralmente é sempre piranha. Caralho, cara! Isso foi triste, velho. Barra weather clear. Ó, o cara tá usando um cheat no Minecraft. Ô, Manu, tá com a boca cheia aí? Que porra é essa? A pica do seu pai. Que risca? Pô, o pai morreu, velho. Desculpa, de novo. Não, é de verdade mesmo. De verdade. Minha mãe era usando, pai. É verdade. Nossa, desculpa mesmo. Minha espéria, mas... É mentira, porra. Aqui, comida pra você. Obrigada. Me senti uma cachorra que você joga comida no chão, mas tudo bem. Mas tu é mesmo uma cadela do caralho. Tá aqui, ó, pra você, ó. Uma flor pra uma flor. Foda-se. Eu mesma quebro. Isso, aí tu pega... Tu pega assim, ó. Isso, eu tô te ajudando aqui, tá? Aí tu... Aí tu puxa assim, ó. Entendeu? Mano, que porra é essa, cara? Que porra é assim, né? Tô te ajudando, pô. Aí tu pega assim, ó. Mano. Aí tu bota a vara pra direita. Olha lá. Aí! Aí! Tu pegou um baiacu? Tu pegou um baiacu neném? Peguei um baiacu neném. Olha ele na minha mão. Ele é muito bonito. Eu vou fazer uma tatuagem no baiacu essa semana, você acredita? Mentira. Eu vou fazer um baiacu neném, velho. Aonde você vai tatuar? Vou tatuar no braço. Tá esquisito, né? O gato tá ali! Olha ele, ele corre pra caralho. Eu também correria se eu visse uma mina pelada correndo com um baiacu na minha direção. Ele não vai comer baiacu, ele não vai comer baiacu. Ó! Ó o peixão que tu pegou. Esquisito. Pesquei essa minhoquinha aí. Eu te fudei, pô. Olha, tem um... Ele vindo, ele vindo, ele vindo. Ele vindo, ele vindo. Aí, porra. Pega mais, pega mais, pega mais. Aí, ó. Vai vir. Aí! Nossa, eu sou muito boa pescando. Ele tem aterofobia nos olhos. Adotei um gato. Tu conseguiu? Nem fudendo. Olha aqui, ele tá sentadinho olhando pra mim. Ai, o doutor Eli, que bonitinho! Ó, ele tem aterofobia. Ele tem o quê? Aterofobia? Nos olhos. Heterocromia, porra. Aterofobia, ele tem medo de hétero, tá ligado? Ele não gosta de hétero. É isso mesmo que ele tem, ué. Eu preciso te lançar num nome bom pra ele. Jailson. Mendes? Jailson Mendes. Perfeito, o Jailson Mendes. Que alegria! Que família feliz, né? Um casal com gatinho já. Casal? Falando muito forte, eu diria colegas de quarto. Ó, a cama dá pra quicar nela, ó. Parece colo de político. Mano, faz o favor pra mim. Dança ali pra mim. Ah, nem fudendo, nem fudendo. Por favor. Vou dançar, hein. Como você dançaria pra um político? Assim, ó. Tan, 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 tan. Aí eu ia chegar assim na carinha dele, assim, ó. Tan, 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 tan. Ele não gostou. Ele foi embora. Eu não sou dano. Ele foi embora.